A situação chamou muito a atenção aqui na Avenida São Paulo, bem aqui no pontilhão da Avenida São Paulo, no cruzamento com a major Joaquim Gabriel de Carvalho, também aqui com a rua Pernambuco, um desmatamento aqui, as margens da linha férrea, está sendo questionado por muitos da cidade aqui de Matão. Eu entrei em contato com o secretário de meio ambiente, Marquinhos Nascimento, que atendeu o nosso pedido e veio aqui até o local para poder explicar para você que está questionando, para você que quer saber os motivos do que aconteceu aqui de fato. Marquinhos, uma situação que querendo ou não chama muito a atenção, várias árvores aqui arrancadas, explique para a população por favor o que está acontecendo aqui, é a prefeitura, é a empresa Rumo, fala um pouquinho sobre o assunto. Bom Alex, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade que o Fala Matão dá aí para a gente e poder explicar para a população o que realmente está acontecendo. Em primeiro lugar, essa faixa que existe aqui, de um lado da rua Major Joaquim, e o outro lado é o bairro Balista. Ao longo de todo o perímetro urbano da cidade de Matão, nós somos cortados aí pela linha férrea. A linha férrea, ela é hoje mantida pela concessionária Rumo. E a concessionária Rumo, ela detém aí a concessão para administrar tanto a questão dos trens como a questão dos trilhos. Eles iniciaram uma obra, existe um programa federal aí, de melhorar as condições do transporte ferroviário no Brasil. E nesse programa, a cidade de Matão, desde a cidade de Piracicaba, vem vindo aqui para o lado de Matão, depois vai passar por Taquaritinga, a Rumo ela está desenvolvendo ao longo do tempo. Quem tem passado aí por Bueno de Andrada, pelo menos no último ano, viu uma grande movimentação de obras ali. Essa obra chegou até Matão. Então, eles são responsáveis e detêm a autorização para fazer o que for necessário fazer nessa área. Existe uma faixa chamada, que é de faixa de domínio, então é uma faixa de domínio que pertence à União, não pertence nem ao município, que é justamente o trilho da linha do trem e as duas margens, do lado esquerdo e do lado direito, onde as pessoas não podem construir, as pessoas não podem fazer baia para cavalo, por exemplo, não podem construir horta. Essa faixa é de uso exclusivo da empresa que administra a ferrovia. Nesse trecho de Matão, eles estão fazendo uma adequação, vai duplicar uma parte dos trilhos aqui na cidade de Matão, no perímetro urbano de Matão. Eles detêm autorização do IBAMA para fazer isso, eles nem necessitam de autorização do município ou sequer da CETESB. Existe um projeto executivo aprovado e esse projeto está sendo colocado em prática. Choca realmente a gente ver as árvores, só que no plano, nesse projeto executivo, já está previsto o reflorestamento diário também, que eles têm que fazer como compensação pelas árvores que eles retiraram. Isso tudo está autorizado pelo governo federal, mais uma vez eu enfatizo, está autorizado pelo IBAMA, toda a documentação, nossa fiscalização esteve aqui de manhã, já obteve a informação, eles estão protocolando na prefeitura todas as documentações, eu já tive acesso, já chequei esses documentos, e os documentos são válidos sim, mas eles têm sim autorização para fazer isso. Importante a população saber que dentro do projeto também está incluído a questão da retirada dessas árvores. Então, você vê que a máquina passou, retirou árvores, retirou entulhos, sujeira que estavam ali na linha ferro, e agora eles têm que fazer a limpeza. A secretaria vai estar atenta com relação a isso, a limpeza que vai estar sendo feita, bem como todas as melhorias aí que eles têm que providenciar dentro dessa faixa de domínio. Você tem o número, a metragem aqui que eles têm o acesso para poder fazer essa duplicação, no caso aqui da linha ferro? Olha, eu preciso checar com certeza, mas normalmente, por exemplo, para as concessões de rodovia, tem a faixa de domínio e depois da faixa de domínio tem a faixa não edificante, que é aquela faixa onde não pode se construir nada. Para as pessoas poderem entender, quando você constrói sua casa, ela tem uma área de recuo, que essa área, embora seja sua, o terreno é teu, mas você não pode construir nada ali. Por quê? Futuramente, se precisar de uma desapropriação para aumentar a rua, por exemplo, essa faixa é uma faixa não edificante. Tem que estar livre. Da mesma forma aqui. Então, se você pegar aqui, de uma margem até a outra, da margem direita até a guia sarjeta do lado esquerdo, nós temos aí aproximadamente 40 metros de faixa não edificante, que é a faixa de domínio da empresa. Portanto, são essas as informações. Alex Gazzoni, para o Portal de Notícias Fala Matão. Tchau.